Música Boa tarde queridos telespectadores, boa tarde Laís Boa tarde Jéssica, boa tarde a todos E o nosso programa hoje estará recheado de atrações Teremos lançamento de um livro E o autor estará aqui Teremos estreia no cinema, teremos entrevista, café social com sociólogos e antropólogo E no nosso programa teremos Lévi-Strauss, famoso pelo seu livro Tristes Trópicos Lévi-Strauss foi um antropólogo francês que nasceu no dia 28 de novembro de 1921 Em Bruxelas, na Bélgica Filho de um artista e membro de uma família judia-francesa intelectual Foi um dos grandes pensadores do século XX Tornou-se conhecido na França, onde seus estudos foram fundamentais para o desenvolvimento da antropologia Estudou filosofia e direito na Universidade de Paris Foi dar aulas em uma escola secundária, onde começou a fazer parte de um círculo de intelectual do filósofo Jean Paul Sartre Em 1934, Lévi-Strauss veio ao Brasil Afim de dar aulas de sociologia na recém-fundada USP A vinda do Brasil também fez muitas pesquisas de campo com os índios brasileiros Principalmente em Mato Grosso Que lhe renderam conteúdo para os vários livros O antropólogo passou mais de metade da sua vida estudando os índios americanos O método usado por ele é estudar a organização social dessas tribos Onde ele chama de estruturalismo 97 anos, em 2005, recebeu seu 17º prêmio Catalunha, na Espanha Fico emocionado porque não estou na idade em que não se recebem nem se dão prêmios Pois sou muito velho para fazer parte de um corpo de jurados Meu único desejo é um pouco mais de respeito para o mundo Que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele Isso é algo que sempre deveríamos ter presente O Elistrol morreu em 30 de outubro de 2009 em Paris, na França E as principais obras dele são As Estradas Elementares do Parintesco Tristes Trópicos Mitos e Significado E o Suplício do Papai Noel Agora ao vivo Não sei Deus como A entrevista inédita Com Claude Lévi-Strauss Olá queridos telespectadores Nosso papo social de hoje é com o antropólogo Claude Lévi-Strauss Bom, quando ele era criança tinha interesse no campo da geologia Na adolescência ele começou a escrever fatos e cenários para a ópera Depois passou a estudar filosofia e seguiu para o campo da antropologia Olá Lévi Então, conte para nós sobre a sua passagem da filosofia para a antropologia Olá, boa tarde Luana Na verdade, como eu já disse no meu livro O Mito e Significado Eu não estava interessado em formular uma teoria ou mesmo uma filosofia Desde criança eu me senti muito incomodado pelo sistema Pelo que me era apresentado pelo mundo Então eu tentava encontrar uma ordem por detrás daquilo que se apresentava como um caos Uma desordem Então, eu nunca estive interessado Na verdade, no começo eu não estava interessado na antropologia de fato Mas como eu queria fugir, escapar da filosofia Eu acabei adentrando na filosofia, na antropologia, desculpa E como na estrutura acadêmica francesa Era possível uma pessoa sem formação em antropologia Passar para ela através da filosofia Eu aproveitei isso Certo, bom, e sobre a ciência Você disse que existem dois modos de proceder Como seriam? Os dois modos são o reducionista e o estruturalista O reducionista procura entender fenômenos complexos Através, reduzindo eles a fenômenos mais simples Ou seja, você explica o macro através do micro E a estruturalista, ela se dá quando os fenômenos são de veras complexos Que não se conseguem reduzir Então a gente procura entender as relações entre os próprios fenômenos mais simples Para explicar esse fenômeno mais complexo Certo, e o que seria o funcionalismo na antropologia? Bom, o funcionalismo na antropologia, se nós pegarmos a visão de Malinovski Ele afirma que os povos ditos primitivos Que eu acredito que sejam uma nomeação errada Porque eles são simplesmente povos sem escrita Eles afirmavam que eles simplesmente viviam para consumo Ou viviam só para... Na verdade, eles viviam só de subsistência Só para suprir as necessidades de fome e desejo sexual Na verdade, eu afirmo que esses povos, na realidade, eles são povos complexos Que também tentam explicar a geologia, a ciência Eles procuram explicar a natureza Então eles estudam e dão significado Não estudam da forma que nós, ocidentais, estudamos Mas estudam da forma deles E expressam através dos mitos e dos rituais deles Essa compreensão da natureza Sim, lendo a sua obra Mito e Significado Eu achei muito interessante essa parte onde você fala dos povos sem escrita Diz que eles são movidos pela necessidade Do desejo de compreender o mundo E para compreender o mundo, eles também fazem igual os cientistas, os filósofos Eu queria que você comentasse sobre isso Isso, é só que a gente deve pensar que eles não utilizam Eles não têm apropriação dos mesmos métodos que as ciências têm Então, não que isso desvalorize eles Mas é que eles explicam de uma outra forma Que não é a mesma que a gente explica Então, como você mesmo disse Nessa minha obra Mito e Significado Eu afirmo que esses seres, esses povos primitivos São complexos e possuem estruturas como os ritos E tudo mais que a gente pode observar Por exemplo, nos índios Certo Temos aqui também a nossa galera do Twitter Mande sua pergunta para arroba papo social Nossa primeira pergunta Arroba Fuku Ele pergunta como nasceu a sua vocação para a antropologia Então, depois de fazer essa passagem da filosofia para a antropologia Eu acabei vindo aqui para o Brasil E fui dar aula na recém-fundada USP Aí eu consegui fazer pesquisas com esses povos E eu acabei me interessando pelo povo indígena e pela antropologia Então, na realidade, no meu outro livro Tristes Trópicos Que talvez seja o mais conhecido deles Eu relato esse desejo inicial Certo Mais uma pergunta aqui Arroba N Frank de Quixadá Um beijo para a galera de Quixadá Ela faz a pergunta Ela quer saber, na verdade, sobre a sua vida profissional Sim Como eu já expliquei Eu vim para cá para o Brasil a partir de 1934 Dei aulas aqui na USP E fiz esses trabalhos de campo mesmo E eu voltei para a França em 1937 Em 1939, como nós sabemos, tem início a Segunda Guerra Mundial E eu acabei sendo exilado para os Estados Unidos Onde eu dei aula em várias universidades E depois eu voltei para a França em 1950 Depois eu ainda consegui uma vaga no Departamento de Antropologia Social E fiz na França Certo, muito obrigada, Claude Por hoje é só É com vocês aí no estúdio Essa foi a nossa entrevista do além Com o nosso querido antropólogo Claude Lévi-Strauss Agora vamos para um breve intervalo Mas antes TI estreia no cinema Confira o trailer Indy vai para a faculdade Dá para acreditar? O que vai fazer com esses brinquedos velhos? Tudo bem, calma, pessoal Vamos manter isso em perspectiva Para onde ela está nos levando? Eu devia ter previsto isso Ah, eu odeio toda essa incerteza Brinquedos novos! Novos mundos para explorar Bem-vindos à Sunnyside, amigos Eu posso? Ai, que bom! Muitas novidades Ken, temos convidados Oi, todos prontos para o Tour dos Sonhos do Ken? Vamos mostrar aos novos amigos onde eles vão ficar Aí, pessoal, é só chegar pra cá que... Oi, meu nome é Ken Barbie Toda trabalhada na Polaina É o que há esse lencinho, né? Disney Pixar Ah, eu quero que brinquem comigo Hex Eles adoram um brinquedo novo Não é, não? E os caras que chegaram, alguém vale a pena? O Mr. Fofinho aqui O que espera de um brinquedo de menina? Não sou brinquedo de menina, não sou a galera Estamos largados aqui Tudo bem, barra limpa Temos que levar você pra casa antes que o Andy saia amanhã O importante agora é ficarmos juntos Eles não vão conseguir Solta! Boa sorte, pessoal Vocês vão precisar Ah! Louvain! Disney Pixar, Toy Story 3 Vocês não acreditam o que eu aguentei hoje E agora, telespectadores A tão esperada reportagem Sobre o sociólogo Pierre Bourguet Pierre nasceu na cidade de Deguim, na França No dia 1º de agosto de 1930 Pierre Bourguet era proveniente de uma família campesina Ao completar esses estudos básicos Mudou-se para Paris Quando estudou a faculdade de letras aos 21 anos de idade Em 1954, formou-se em filosofia E iniciou sua vida profissional como professor em Moulins Sua carreira sofreu uma interrupção Em função do serviço militar obrigatório Que o enviou para a Argélia Bourguet foi assistente do Raimund Aron Um importante filósofo, sociólogo e comentarista político na França Na faculdade de letras em Paris Suas publicações entre as décadas de 1960 e 1980 O caracteriza como um importante sociólogo do século XX Bourguet falece no dia 23 de janeiro de 2002 Na cidade de Paris Agora assistamos a uma reportagem especial sobre Pierre Bourguet Considerado um dos maiores sociólogos da língua francesa do século XX Pierre Bourguet foi um crítico mordaz sobre as desigualdades sociais da sociedade francesa Ele vem para contradizer Marx O qual afirmava que os problemas sociais eram decorrentes da divisão de classes Por meio da aposta de capitais Por isso, Bourguet irá chamar capital social e capital cultural Para os fatores que diferenciarão os menos da sociedade Acreditamos que na escola o conhecimento será aprendido igualmente por todos os alunos Mas Pierre percebeu que o aprendizado não é tão igualitário como as escolas fazem parecer Ele percebeu que crianças de famílias mais abastadas Que na época possuíam diploma Já traziam conhecimento aprendido em casa O qual ele chamou de capital cultural Capital cultural foi uma espécie de metáfora Criada por Bourguet Para explicar como a cultura virou uma espécie de moeda de troca Que as classes dominantes utilizavam para santuar suas diferenças Com isso, as classes dominantes impõem às classes dominadas a sua cultura Dando-lhe um valor incontestável Ao perceber isso, o sociólogo francês o denominou de arbitrário cultural O fato de uma cultura dominar a outra Sua principal contribuição foi trazer todas essas ideias para a educação Os desfavorecidos são aqueles que normalmente não tiveram conhecimento do código cultural ainda em sua família Ou, nesses casos, seria contato com livros, lugares ou assuntos Que normalmente são exigidos nas escolas As famílias mais abastadas normalmente dão esse conhecimento para seus filhos Com isso, essas crianças terão mais facilidade de aprender nas escolas Bourguet assim entende que a escola marginaliza os alunos das classes populares Enquanto privilegia os alunos dotados de mais capital cultural Por isso, o discurso de igualdade da escola Tanto prega, não funciona na prática Filhos de pais diplomados têm mais chances Pois já estão inseridos no conhecimento que a escola obriga O problema não é não ter cultura Mas sim, não ter a cultura que a escola tanto demanda Pierre acreditava que existia uma solução para esses problemas de arbitragem Seria quando as escolas colocassem em panos limpos Toda a sua metodologia e o que elas pediriam e exigiriam nos seus alunos Agora teremos um café social com o sociólogo Anthony Giddens Mas antes, daremos uma introdução sobre o que foi e como é Anthony Giddens atualmente Giddens nasceu em Londres, na Inglaterra No dia 18 de janeiro de 1938 Em 1959, graduou-se na Universidade de Leicester Na época, começou a desenvolver suas próprias teorias Giddens é o autor de mais de 30 livros que contribuem para os mais diversos campos da ciência social Agora teremos o café social de Fernanda com Anthony Giddens Não saia daí! Boa tarde, vai começar agora mais um café social Boa tarde, Udi Rudi Como você está? Bem Bom, Udi Rudi, você sabe que hoje o nosso tema é codependência e pai tóxicos O nosso convidado principal hoje é Anthony Giddens Giddens! Bom, Udi Rudi, o que tu acha desse tema que é muito importante para o nosso café hoje? Tu me trata mal então, é? Bom, vamos recebê-lo Boa tarde, Anthony Giddens! Boa tarde, tudo bem? Bom, como que foi a viagem? É, foi razoável Foi razoável? Então vamos se sentar Tá bom, obrigada Não vai cumprimentar o nosso convidado? Oi! Olá, tudo bem? Aceita um cafezinho, Udi? Aceito sim Bom Giddens? Giddens Giddens, desculpa Isso Giddens, a gente hoje vai falar sobre codependência, né? Sobre os pais tóxicos Tu quer ressaltar para nós o que seriam os pais tóxicos hoje? Na verdade eu acho melhor citar já um exemplo Que aí fica mais fácil para o público aí de casa entender, né? Teve um caso muito conhecido de uma mulher que se casou E acabou tendo problemas no relacionamento Então na verdade a gente fez um estudo para saber de onde é que teve essa origem Por que ela se sentia mal e por que esse relacionamento não estava dando certo E aí na verdade a gente descobriu que quando ela era criança O pai dela incentivou muito ela a tocar piano Ela aprendeu a tocar, ela gostava, só que não era muito... Ela não gostava muito, assim Então teve um dia que ela foi fazer uma apresentação num concerto E ela acabou errando a nota principal Depois disso o pai dela praticamente crucificou ela Com humilhação É, humilhou ela de todas as formas E a partir daquele momento da vida dela Ela sempre levou ela como uma frustrada E a que não ia conseguir fazer as coisas direito Ela ressaltou aquela suposta humilhação que sofreu do pai Para a vida dela pessoal, para ela Isso, aí ela levou para o resto da vida Que chegou até a levar para o casamento, né? Então a gente fez essa relação Bom... Janete! O que é? Janete, de calça nova de novo, Janete Ah, produção, aproveitei Obrigada, Janete De nada, é um prazer Janete Bom, Gurdens Giddens Giddens Aceita Um croissant Um croissant Ou um pão com ovo Pode ser um pão com ovo Bom, Giddens Vamos, então Ô, o Dihudi Tá com fome, o Dihudi? Cadê minha coxinha? A tua coxinha? Ah, vai secar a vaquinha hoje, meu querido Cavaquinha Bom, o Dihudi Se comporta o Dihudi Ai, Gurdens nem, nem, nem liga, tá? O Dihudi, ele é sempre assim Uma pessoa rude, né? Como o nome já diz Mas vamos voltar ao nosso assunto principal Então, vamos ressaltar bem o que seria o Pai Talks Pra ficar claro pra todo o pessoal de casa Sim, como antes eu citei o exemplo, agora eu vou classificar No meu mais recente livro A transformação da intimidade, sexualidade, amor e o erotismo na sociedade moderna Nossa O Dihudi, por favor Desculpa, Giddens Giddens, isso é Bom, eu vou ler uma parte que transcreve bem essa parte e exemplifica bem Esses pais tendem a enxergar a rebeldia ou mesmo as diferenças individuais como um ataque pessoal Defendem-se reforçando Ah, desculpa, desculpa pessoal O Dihudi, por favor Continuando Eles defendem-se reforçando a dependência e o desamparo de seus filhos Em vez de promoverem um desenvolvimento saudável Inconscientemente o destroem Em frequência, acreditando estar agindo em benefício do filho Na verdade, essa parte ilustra bem aquilo que a gente já havia simplificado, né? No caso da menina Então, pessoal, agora a gente vai começar a descrever o nosso convidado sobre codependência Giddens Giddens Obrigado, Dihudi O que seria codependência? A codependência é, na verdade, quando o indivíduo deposita toda a sua segurança ontológica Como eu defendo nos meus livros em um outro indivíduo Ou seja, um exemplo clássico disso é um relacionamento codependente Onde o indivíduo, após depositar toda essa segurança ontológica em outro Quando esse relacionamento acaba, ele acaba o quê? E aí, cada um vai ter um mecanismo de fuga para poder lidar com isso Alguns entram em depressão e tem em outras casas Alcoolismo Alcoolismo também, a gente pode estar fazendo essa relação, sim Então eu acho que era isso, pessoal Muito obrigada pela sua companhia Vamos voltar ao estúdio com a Laís e com a Jéssica Agradecendo o nosso convidado, Antony Giddens Gui-dei! Antony Giddens Isso Tá bom, obrigado também pelo espaço e pela participação Certinho, voltando lá é com vocês, meninas Tchau, tchau E agora, pessoal, teremos lançamento de livro O Sacrifício da Palavra, a Liturgia da Missa, segundo Bento XVI E com vocês, agora, o autor do livro Rude Albino de Assunção Seja bem-vindo, Rude Olá Olá, alunos Como hoje estou publicando meu livro, comprem-no E só para lembrá-los A nota não está fechada Pessoal, fiquem alerta Só lembrando que terão duas listas de chamadas As de quem veio e as de quem comprou o livro Fica a dica, alunos E hoje encerramos o nosso programa Telerruge Até o próximo semestre Fiquem agora com o seriado Sujeito e o Poder por Fuku Boa noite e até a próxima Boa noite Boa noite Processo de chamamento Dua lei Pra Telerruge Loh, 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 Loh Eu estou aqui Oi?